Já se imaginou explorando o majestoso Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, ou desfrutando do luxo incomparável do hotel The Atlantic? E que tal conhecer as famosas ilhas artificiais em formato de Palmeira? Tudo isso fica em Dubai, cara. Fica até o fim do vídeo para descobrir por que esses lugares são imperdíveis e o que faz dele tão especiais. Obviamente uma viagem a Dubai não tem como deixar de fora o Burj Khalifa. Explorar os arredores do prédio é muito legal. Desde a sua conclusão, em 2010, este arranha-céu icônico tem sido um símbolo de Dubai. A intenção com a construção do edifício não foi apenas para adicionar um edifício gigante ao horizonte, mas sim para projetar uma marca demonstrando o potencial de Dubai como um centro global de negócios, turismos e inovação. O nome Burj Khalifa foi escolhido em homenagem ao Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, o dono dos Emirados Árabes Unidos no momento da construção do edifício. Ele possui impressionantes 228 metros de altura e é o tipo de construção que você só consegue fazer em um país em que pode se gastar sem se preocupar em emprestar contas. Não há toa que o próximo maior edifício do mundo está sendo construído na Arábia Saudita, outro país em que emprestar contas não é muita preocupação do governo local. Pelo sim pelo não, hoje todo mundo se lembra do Burj Khalifa quando se fala em Dubai e é o íncone reconhecido no mundo inteiro. Com investimentos maciços em infraestrutura, turismo e comércio, Dubai transformou-se em um ímã para turistas, principalmente de luxo, e o Burj Khalifa é um dos grandes responsáveis por isso. O Burj Khalifa tornou-se um símbolo não apenas de Dubai, mas de todos os Emirados Árabes Unidos em nível mundial. Você pode subir no Burj Khalifa para poder bater fotos de toda Dubai. Eu mesmo nem fui ver, porque pelo que eu soube você nem vai lá em cima, tu só sobe metade dos andares, fora que é uma baita fila para você conseguir. Além disso, tem vários prés em Dubai onde você pode subir e bater fotos aéreas da cidade. O The Frame, por exemplo, com um deles que eu fui e coloquei no vídeo passado. E bem, a graça é bater fotos do Burj Khalifa e não bater fotos dentro dele. Acabei indo em um prédio que é conhecido como o melhor local para bater fotos do Burj Khalifa. Chequei lá, descobri que você podia subir o escorregador e ir descendo ao lado do prédio vendo todo o centro financeiro ao redor do Burj Khalifa como cenário, enquanto você descia esse escorregador. Parece bacana, hein, bicho? Diga aí. Eu juro que eu fiquei pensando que você descia, sei lá, uns 30 andares nesse escorregador. Fiquei quase uma hora na fila e, mano, juro, não devia descer um aná inteiro. Só não fiquei tão chateado porque, realmente, era muito bom bater fotos do Burj Khalifa de lá e também de um local suspenso onde você podia andar em um chão transparente. Então foi muito legal. Além do Burj Khalifa, um dos hotéis mais famosos e icônico de Dubai é o Burj Al Arab. Situado em uma ilha artificial em forma de palmeira, ele é reconhecido mundialmente por sua arquitetura deslumbrante e luxo incomparável. Com sua estrutura em forma de vela, o Burj Al Arab é um marco impressionante no horizonte de Dubai, simbolizando a opulência e a modernidade da cidade. O interior do Burj Al Arab é igualmente impressionante, com design extravagante e instalações de primeira classe que atendem aos mais altos padrões de conforto e sofisticação. Além disso, o Burj Al Arab é conhecido por seu serviço de ponta, onde uma equipe dedicada se esforça para atender a todas as necessidades e desejos dos hóspedes. É óbvio que eu não era um desses hóspedes, né gente? Além de suas suítes luxuosas, o Burj Al Arab abriga uma variedade de restaurantes premiados, incluindo opções de culinária internacional e platos exclusivos preparados por chefes renomados. O hotel também oferece instalações de lazer, como piscina, spa e acesso exclusivo à praia. Com sua combinação de beleza arquitetônica, serviço impecável e comodidades indulgentes, o Burj Al Arab continua sendo destino de referência para viajantes em busca do mais alto padrão de hospedagem em Dubai. Além disso, próximo do hotel tem uma praia pública. Foi muito legal ir lá, tem muita gente diferente, a praia era bem limpa e dá pra você dar um rolê legal. Eu só não entrei na água porque, mais uma vez cara, tava muito frio quando eu fui lá. Obviamente, eu não poderia deixar de te falar sobre as ilhas artes policiais de Palma e Dubai. Elas são conjuntos de ilhas artes policiais na forma de Palmeira que foram construídas ao largo da costa. Elas foram projetadas para aumentar a área costeira de Dubai e oferecer espaços residenciais e turísticos de alto padrão. O projeto das Palm Island começou no início dos anos 2000 e foi uma das mais ambiciosas empreitadas de engenharia do mundo. Cada ilha foi construída a partir de areia, dragada do fundo do mar e moldada na forma de uma palmeira, com tronco, frondes e uma crescente série de palmeiras. As Palm Islands consistem em três ilhas artificiais, Palma Jumerá, Palma Jebel Ali e Data Island. Palma Jumerá, a primeira a ser construída, é a mais famosa e já está totalmente desenvolvida, com uma variedade de resorts de luxo, hotéis, residências, parques temáticos e centros comerciais. Palma Jebel Ali é a segunda maior das Palm Islands. Embora não esteja totalmente construída, está prevista para abrigar mais projetos residenciais e de entretenimento. A Data Island é a menor das três da fase de desenvolvimento. Elas são símbolo do crescimento e desenvolvimento do bairro, demonstrando a capacidade de realizar projetos grandiosos e inovadores. Além dessas Palmas, eles também fizeram ilhas em formato de Mapa Mundi. Conhecidas como The World, ou Mundo em português, essas ilhas artificiais foram construídas para representar os continentes países e países do mundo em escala reduzida, formando o Mapa Mundi em miniatura. Ele foi concebido no início dos anos 2000 como a extensão das Palm Islands, com a intenção de criar o destino turístico exclusivo em uma comunidade residencial de luxo. Cada ilha representa o país em um grupo de países, e a ideia é oferecer aos proprietários de cada ilha a oportunidade de criar suas próprias residências com resorts personalizados. A construção começou em 2003 e envolveu a dragagem do fundo do mar para criar forma de cada ilha. No entanto, o projeto enfrentou diversos desafios e atrasos ao longo do caminho, incluindo dificuldades financeiras e questões técnicas. Como resultado, muitas das ilhas ficaram largadas. Embora algumas dessas ilhas do The World tenham sido vendidas e desenvolvidas, outras permanecem praticamente intocadas, dando à área uma aparência surreal de um mapa mundial inacabado no meio do oceano. Atualmente, o projeto enfrenta críticas e especulações sobre o futuro, especialmente devido aos desafios financeiros e ambientais associados a sua conclusão e manutenção. Tá curtindo o vídeo? Tá achando bacana? Pô, não esquece de deixar sua curtida aí não. Dá uma força pro canal que tá começando agora aí. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, cara, pra sempre receber a notificação. Você vai ver, vai vir muita coisa da hora ainda aí. Pode ter certeza. Uma viagem a Dubai também não é complexa ser uma estadia no icônico hotel The Atlantic. Ele fica localizado na Palma Jumera. Cara, como eu já tava ali do lado, eu resolvi ir pro hotel também. Como arquitetura inspirada na Atlântida, o The Atlantic oferece aos seus hóspedes uma infinidade de atividades e comodidades que fazem uso da sua fama. Desde quartos e suítes luxuosamente decorados com vistas panorâmicas do Golfo Péssico, até um dos maiores aquários do mundo. Sim, mais um aquário, cara. Os visitantes do The Atlantic podem desfrutar de restaurantes premiados que recebem a culinária de todo mundo. Além disso, o hotel oferece um parque aquático de classe mundial. Eu até tava planejando esse parque aquático, mas como tava frio, eu desisti. O The Atlantic se destaca como escolha de hospedagem de primeira classe em Dubai. Concluindo, cara. Dubai é uma cidade que tenta mesclar tradição e modernidade. A imponência dos arranha-céus e a inovação das ilhas artificiais mostram até onde pode chegar a busca incessante por se destacar no cenário global. Seja explorando a parte histórica, os modernos bairros ao redor da marina, Dubai oferece algo para todo tipo de viajões. Sim, cara. Vale muito a pena viajar pra lá. Quem você esteja buscando luxo, aventura ou imersão cultural, Dubai se posiciona como um destino completo e irresistível. E não, você é milionário pra viajar pra lá. A não ser que você queira se hospedar no The Atlantic ou no Palm Jumeirah. E ai, você é milionário pra vir hoje e vocês? A piora da marina é um Stone dafür de arminar. Bom dia, você é milionário pra ir ali nos car Tchau.